Filhinhos, seguinte, dúvidas de oficina, estamos aqui com o Padrelli na Target Race, o contato tá aqui, tanto a internet quanto o Instagram, segue eles lá, e os caras tão pós-graduados aí nas perguntas, Padrelli. Tão ficando bom. Tá pegada, se você achou que o chassi foi tranquilo, vem mais coisa por aí. Já vem agora com mestrado e decorado. Não, é, é, agora, de verdade, eu separei, eu peguei as que estavam mais. Então, filho, é o seguinte, já faço um convite para assistir a playlist aqui, com os nossos vídeos. Provavelmente, às vezes, a sua dúvida já foi respondida. Se não foi, comenta aqui embaixo, nos comentários. Aqui tem mais like, a gente traz para o vídeo, e assim sucessivamente. Fala, Durv e Padre. Gugu Melo, 675. Gugu Melo ou Cogumelo? Gugu. Ah, Gugu Melo. Gugu Melo, 675. Bateria de nítio, o sistema original das motos com retificador e estator dão conta de manter a bateria sempre carregada? Eu já te fiz essa pergunta quando eu instalei, né, mas eu não lembro se eu fosse isso, mas vamos lá. Se eu precisar dar uma carga na bateria, vou precisar de um carregador específico? Já, já falamos, tem, eu vou deixar até aí. É possível fazer transferência de carga, a famosa chupeta? Tem 20 perguntas aqui. Acredito que existe um movimento dos fabricantes montadoras para substituir as baterias convencionais para ir a de lítio, por serem mais leves, compactas, ou o uso vai se restringir em motos de pista? Abraço. Padre, cada vídeo está mais luxo. Vamos lá, tem bastante, né, vamos lá. Então é assim, a tensão nominal da bateria, né, aqui a gente usa na moto aí a de ácido, gel, né, eu vou arredondar, tá? Vamos supor que é 12,5 volts. Essa ela está boa, até. Então, em descanso, né, ela está aqui, ó, em cima da bancada, ela está com 12,5 volts. A de lítio geralmente tem um volt a mais. Você deixa ela aqui em cima, para aqui, está com 13,5. Vamos deixar igual para ficar um volt e para ficar redondo. Então, legal, né, você tem um volt a mais aí, né, para dar uma partida mais rápida, mais eficiente. A bateria é mais leve, todo mundo sabe disso, você pega ela na mão, parece que é falsa, né? Eu troquei na 6, troquei na 10 e a CBR150 também está com uma lítio, nas três. Inclusive, já respondendo aqui uma pergunta, sabe aquele rapicho lateral que o padrão deixa e tal? Tem um carregador próprio, porque se você carregar com o carregador convencional, já era, então próprio para bateria. Aí, no meu caso, que às vezes as de pista ficam um mês, dois meses parado, um mês, né? 40 minutinhos carregando, já acende o verdinho, já está pronta e já era. A partida é bem mais rápida. A moto até, eu achei que... É, você exige menos do estator ou alternador, depende da moto, né? Tem moto que usa estator, tem moto que usa alternador. Então, como você tem um volt a mais, o estator e o retificador tem que trabalhar um pouco menos. Então, rouba um pouco menos de potência do motor. Do chutão para a moto de competição, além de tirar peso, você rouba um pouco menos de potência do virabrequim, tá? Porque o estator precisa gerar menos amperagem para manter ela carregada, na tensão correta. Aí, você já falou que precisa de um carregador especial para a bateria de lítio, não pode ser qualquer um. Tem que ser específico para a bateria de lítio. Não dá para fazer a chupeta. Não faça a chupeta, carrega a bateria e depois põe na moto e dá partida. Ou se tem um rabichinho, carrega na moto mesmo, terminou a carga, desliga o carregador e depois dá partida. Me fala uma coisa, Padre Léo. Teve uma vez um cara que, eu lembro num comentário, falou se tem risco de explodir. Olha, eu nunca vi a de lítio explodir. A de ácido já. Mas porque o sistema de carga dá problema. Então, o retificador regulador dá problema, começa a jogar 18, 20 volts na bateria, a bateria superaquece e explode. Certo. De lítio. Também, pô, então a Canadá de 6 está há 2 anos e meio lá de bateria. Eu nunca vi a de lítio. Eu nunca peguei uma moto com bateria de lítio que tenha dado problema no retificador regulador. Até a Citycon está com lítio. Porque quando eu fui pegar lá no Dario, na AP Baterias, ele tinha uma lá que estava mais ou menos. Ele falou, põe aí na Citycon. Então a Citycon está com lítio. Está tudo com lítio, está tudo. E nenhuma delas... Ele perguntou do sistema de carga da moto, né? Não consegue, né? O sistema de carga da moto, ele geralmente gera de 14,20 a 14,80. Tá. Então ele consegue. Ah, consegue. Porque como a bateria de lítio parada é 13,5, 13,7, como você está pondo 1 volt a mais, né? Você carrega. É, eu escutei, mas não faço ideia. Tu queres? Não, beleza. Vai, vai. Fiquei. Então, a moto consegue. Ah, maravilha. É... Claro que você precisa ter o carregador, porque se você deixar a moto lá a 20, 30 dias parada, o ideal é primeiro colocar o carregador, deixar ele ficar verdinho, né? Acender a luz verde de carga completa e depois sair com a moto. Por quê? Como a gente falou, como a moto dá uma tensão um pouquinho mais baixa, que é para a bateria de ácido, às vezes se a bateria de lítio está baixa, ele não consegue levantar a tensão da bateria. Então, você coloca o carregadorzinho específico para a bateria de lítio, levanta a tensão dela, deixa ela em 100% de carga, depois pode sair com a moto, que a moto mantém. Enquanto você estiver andando, não vai perder carga da bateria, não. Maravilha. E tem mais uma. É, que assim, na verdade, eu acho que sim. Ele falou que agora se acredita que existe um movimento das fabricantes e montadoras substituírem tudo para a bateria de lítio. Já tem montadora aqui. É, então, as BM não vai tudo lítio. BM, Ducati. As ondas vêm com lítio. Então, já tem algumas montadoras usando, porque já ficou mais barato. Antes, era muito absurdo o valor de uma bateria de lítio. Agora já é equivalente a uma bateria de ácido. Então, já tem montador usando. Boa. É, esquece aí, Padre Leão. Foi? Foi, foi. Olha, na C está há dois anos, mais? Três? Na 10 já está há um ano e pouco. Na CBR, três meses. Dois meses. Na Citecom já está há um ano também, a outra. Então, pode ficar tranquilo. Está rodando tudo normal. E agora, entre nós aqui, puta, às vezes eu desço com dois meses quieta lá na garagem, eu não carrego. Dá uma partida e vai embora. E vai embora, é. É isso aí. Tá bom, beleza. Vai bem. Mas só que tem um porém. Espera aí. A minha fica no cavalete, não fica no pezinho. Então, também pode ajudar um pouco, vai? Ela manter? É, que fala que a terra não entra no detalhe. Vai. Daniel Vieira, 27, 28. Fala, Durva e Padre Leão. Abraço, né? Abraço. Acabou, já foi. Vamos para a próxima. Sobre pastilhas de freio, pastilhas de freio eu já vou ter que puxar aqui. Mutec, né, felinho? Arroba Mutec aqui, chama eles lá. Pastilhas de freio é com eles, beleza? Potenza, Vesra, SBS, EBC, eles têm bastante marcas. Eles não têm EBC? Tem também. Tem? Tem também. É? Certeza? É, mas... Não, vou de novo. Só de Vesra e Potenza já está bem servido. É, é, é. Não, é isso, é isso. Mas beleza. Fui fazer a revisão da minha 0900 SE e já estava na hora de trocar as pastilhas. Pinças e pastilhas originais Nissin. Estava na dúvida de colocar pastilhas Brembo ou Potenza. Porém, o mecânico da Kawasaki disse que mudar as pastilhas poderia danificar os discos. Isso acontece? Optei, aí ó, por recomendações do mestre Durval, Potenza e Sepúria sintetrizada. Ficou um luxo. Abraço, sempre aprendendo com os mestres. Au! Não, eu ia falar isso. Então assim, ó. Filho, você precisa de pastilha para a sua moto? Mutec, Potenza, RC Furia sintetrizada, vai que vai. Serve. Atende super bem. Quiser extremidades de uma sintetrizada, Vesra e assim vai. Você concorda com o que o mecânico falou? É, ó, moto grande com ABS é pastilha sintetrizada. Não inventa a moda de pastilha orgânica, semimetálica, blá, 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 blá. Não. Sintetrizada. É a única que vai, tá? Que suporta bem a temperatura, que dissipa bem o calor e que funciona muito bem em qualquer moto. Então, a gente estava conversando outro dia, né? Ah, pô, encontrei aquela pastilha de 80 reais para pôr na minha Z900. Não, né, filho? É, eu sou do seguinte sentido, Padreão. Se tem uma Z900, tem que saber que tem que investir um pouquinho mais para manter. Então, não vai colocar aquela pastilha de 80, que aí ainda eles falam assim, além de ser barata, dura o triplo. Então, aí eu ia enxergar. Se a pastilha dura muito, alguma coisa está acabando. É, o disco. Por isso que o senhor Mecânico, eu acho que recomendou. Porque se a pastilha dura demais, filho, você pode ter certeza absoluta. Que o disco dura menos. O disco está indo embora. É ponto pacífico. Pode ficar tranquilo. É um pacífico e um trabalho. É, não tem milagre, irmão. Não tem. Esse negócio, o eterno, não tem. Eu não conheço. Talvez só lá no céu, né? Que aí vira eterno. É, e toma cuidado, porque ninguém é obrigado a ter conhecimento. Nós aqui somos obrigados, porque trabalhamos com isso. Mas o consumidor final, não. O que um monte de empresa aí, chinesinha, está fazendo. Eles pegam uma pastilhinha qualquer, pinta de dourado, põe numa embalagem escrito sinterizada. E olha, 80. É, esquece. Né? Compre coisa de qualidade, aí segue o Durva aí. Pode ir. Vai na Mutec lá, que vem bem. Pô, ó, CBR. RC Fúria. Corrida. Luxo. Tá ótimo. Na 10 eu não troquei, mas, meu, a sinteresadinha vai bem. A pastilha aqui é honesta, segura o freio, não danifica disco. E, puta, vai que vai. É, 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 é. Pode ser. Fato consumado. Fez a sua opção. Tá, tá maravilhoso. E lembrando, se a pastilha dura, o disco foi embora. Maravilhão para a próxima, vai? Vai, vai. Vai, tá bom. Três em um aqui, padre. Para você que gosta. Douglas Sotona, 1896. É um pouco mais velho. Se isso for de idade, ele já passou dos 100 anos. Ele está com 120 e poucos anos. Fala, velho, um abraço do Ervalino e professor padre. É velho, tá vendo? Professor padre. Tenho três dúvidas. Três. O que de... Primeira. Você quer que eu vou uma a uma? Vou uma a uma. Vai. O que de fato causa a famosa ovalização na corrente? Ponto. Pode responder, Edson. Desgaste natural. Ah, mas eu cuido, nossa, eu lavo, eu lubrifico, eu tensiono e ovalizou. Normal. É o desgaste natural dela. Imagina que são... Eu vou arredondar de novo. Tem moto que usa 104, 110, 118, 120 elos. Vamos falar que são 120. Você tem 120 elinhos. Então você acha que cada um desses elinhos vai gastar 100% igual? Nunca. Nunca. Um gasta um pouquinho mais, outro gasta um pouquinho menos. Nesse ficou um pouquinho mais de lubrificante. Nesse parou uma sujeirinha que naquele do lado não parou. Aquela graxinha branca já faz aquela pedra desmiriu. E aí já vem... Nenhum elo gasta igualzinho ao outro. Então cria-se folgas maiores em alguns pontos da corrente e menores em outros pontos da corrente. Então é o desgaste normal. Esse desgaste pode ser acelerado por falta de manutenção. Então quem não cuida, não tensiona, não lava, não lubrifica, é lógico que rapidinho já aparece a ovalização. Quem cuida, ela aparece bem mais à frente. Graxa porta. Mas não tem como evitar. Graxa porta da merda. Graxa porcaria, óleo, o pessoal usa óleo. Uma valve bem acertada mesmo de... Para cortar todos os oringues. Isso. Vai bem, vai ficar capa com tudo. Sim, se racha a parede para passar na corrente é uma delícia porque daí já... Corta a sua pele e imagine o oringue. Bom, maravilha. Então é isso aí. Então essas coisinhas que de fato causam a ovalização da corrente. E depois o tempo de vida dela também já de fato vai causar a ovalização da corrente. Não tem como. Mesmo bem cuidada. É, aí você pega uma mileta, uma 6500 óleo, o cara tuxa a mão também, ó. Nem sempre é o mesmo ponto da corrente, né? É, tem o pessoal que cuida bem da corrente, mas gosta de empinar, de fazer uma brincadeira. E aí também o desgaste é bem mais rápido. É isso aí. Bom, pergunta 2. Vai. Sobre troca de óleo, dentro da garantia, posso fornecer um motu para a concessionária trocar? Então, ó. Eu trabalhei muitos anos em concessionária, tá? E vou falar experiência dos clientes aqui da Target Race, que às vezes eles vêm aqui e falam, poxa, eu queria comprar o óleo que eu sempre usei aqui com você, para levar na concessionária para fazer a revisão da minha moto que está na garantia. Aí eu falo assim, primeiro conversa com a concessionária. Tem concessionária que aceita, tem concessionária que não aceita. Fala, não, tem que ser o nosso, o recomendado pelo fabricante. Aí você fala, poxa, mas a especificação é a mesma, tem concessionária que fala não, ou é o nosso, ou não faz a revisão. E tem concessionária que é mais flexível, que aceita. Então, você vai ter que entrar em contato com a concessionária mais próxima aí, onde você costuma levar a moto, e perguntar se eles aceitam. Essa eu não posso responder sim, aceito ou não, porque vai de concessionária para concessionária. E tem marca que tem parceria, né, Padre? Então, você pega Triumph, é Castrol, você pega Ducati, é Shell. Cavazac é móvel. Eles falam, né, que precisa usar. Só que, às vezes, até a concessionária tem falta do lubrificante recomendado pela fábrica. E aí eles são obrigados a usar um outro. Sim. Tá? Então, isso acontece. Quando eu trabalhava lá no grupo ISO, que não existe mais, né, a Ducati pede Shell. Puts, não conseguimos comprar Shell porque a Shell está em falta. E a Mutu. Não. Mas aí o negócio é ligar para a concessionária e ver, né? É, ele vai ter que entrar em contato com a concessionária que ele usa. É, fala, ó, é isso. Maravilha. E tem mais uma. Terceira. Vai. Sobre o filtro de óleo. Tem um torque correto ou apertando com a mão já é o suficiente? Então, a Mutu quer dizer sempre alto. Então, olha, a minha recomendação é usar o torquímetro. Cada moto tem um torque diferente. Manual do proprietário. No filtro de óleo. No filtro de óleo. Tá. Tem manual de motos mais antigas que fala que é para você apertar na mão. Tá. Só que a minha força é uma, a sua é outra. Aí você pega uma criança e manda apertar. Não vai ter força. Pega um fisiculturista aí, um lutador de boxe, vai esmagar o filtro na mão. Então, eu não gosto desse vai na mão. Tá. Torquímetro. Torquímetro não mente. Se ele está bem aferido, ele não falha. Vai no manual. Torquímetro. Ah, é 1.4, é 1.5 quilos. Regula o torquímetro. Colocou. Acabou. Não tem novidade. Vai no torquímetro e no que a fábrica pede. Posso dar uma dica aqui rápida? Se você... Eu não sei se o rifle normal tem, mas o racing tem a... Mutec também, filhinhos, tem a porquinha. Às vezes o cara fazer em casa é melhor, né? Cara aí. Sim, aí não precisa daquela chave gigante de filtro. É, então. Uma chavinha 17, se eu não me engano, um soquetinho, ou até uma chavinha fixa, combinada. Você coloca e tira o filtro. A linha RC da Riflo tem essa chavinha. A Tietchan te ajuda em casa aí. Mais uma dica aí. Mutec. Quando eu falo Mutec, filhos, você pode falar para o padre, óbvio, e ele faz o pedido para você na Mutec. E você, inclusive, já troca aqui, né? É que às vezes se você não é de São Paulo... Aí tem os distribuidores lá na região. E aí vai que vai, certo? Mas se for de São Paulo... Vou aqui. Tá aí. Próximo, padre. Aí, ó. Agora chegou a pós-graduação. Rodrigo Candote 5872. Durv e padre, como vocês estão? Eu tô bem. Ótimo. Tá ótimo. No grupo de motociclistas, que eu sou membro, estamos com uma seguinte dúvida. Se tratando do sistema de exaustão que foi alterado do motor, Hornet 600. Foi montado um 4 e 1 full. Ponteira com diâmetro de saída de 60 milímetros. O proprietário foi orientado a instalar um 4, 2, 1. Ponteira com abertura de diâmetro inferior a 50 milímetros. Qual a melhor opção? A e A. Limite para abertura de saída de gás em ponteiras esportivas. Interrogação. Tamo junto? Au! É porque assim... Essa é complicada, hein? É, se for só aqueles... Essa é complicada. Se for só aqueles 4 e 1 cano... Infelizmente, eu acho que é melhor você tirar o escape e já jogar até... Abre um quadradinho no chão. Reúne a galera do grupo. Faz uma oração. Enterra ele. Joga a terra. Ótimo. Uma vez por ano visita, né? Para ver como é que está tudo bem. Depois faz a desossada. E guarda o que você gostar lá. Puta... Não, é porque assim... É que tem tanto modelo aí... Não, mas você vai, você vai. Você fica à vontade. É seu. É seu. É seu. Se você vai em marcas top, as marcas top, elas têm todo um controle, todo um estudo de fluxo, tá? Para deixar o motor redondinho em todas as faixas de rotação. Manter a leitura da sonda lâmbida. Sonda lâmbida, de novo, né? É o nariz do escapamento. Então, se você põe um escape muito aberto, a sonda não esquenta, a sonda não faz leitura. Se põe muito fechado, segura calor dentro do motor. Não é legal. Então, se você está com uma marca top, você não precisa se preocupar com isso. Tá? Porque já foi feito todo um estudo de fluxo, de pressão. E está tudo ok. É só instalar e acabou. Se está colocando um escapamento que, ah, vou montar aqui ou vou mandar fazer nessas lojas de escapamento, aí precisa de um dinamômetro, tá? Porque você vai testar em várias faixas de rotação, né? Para ver se ela se comporta igual ou melhor do que com o escapamento original. Porque se ela estiver pior... Se você parecer tipo um grafo de coração na tela. E, às vezes, o escapamento esportivo que a gente quer, esportividade, né? Que é performance. Tira a potência do motor. Porque não foi controlado o fluxo. Então, se o dinamômetro mostrar que o comportamento, o conforto mesmo, a suavidade com que o motor funciona, piorou, já não está legal. E se a potência cair, também não está legal. Então, tem que ir para um dinamômetro e fazer o teste. Agora, se está comprando marcas top, tá? Isso tudo já foi feito na fábrica. É. No escapamento. Porque, às vezes... E aí é só colocar e ser feliz. A mudança não é nem na saída. Nos próprios coletores já tem, né? Já tem uma diferença de estudo. Sim, você tem o ataque lá que eles falam, né? Que é começar fininho e engrossando, né? Aumentando o diâmetro. Sim. Afunilando para aumentar a velocidade do fluxo. Então, tem um monte de coisinhas no escapamento. Ele falou de diâmetro de ponteira. Então, é. Que a saída de uma 60 e a outra 50. Também... Então, é estudo de fluxo. É. De comprimento. Porque o comprimento do escapamento também altera a performance do motor. Tá? Então, é a fábrica estudando ou o dinamômetro informando. Se está ficando bom ou não. A melhor opção é se vai fazer isso aí. É o dinamômetro que vai guiar e vai te mostrar se ficou bom ou não. E o scanner ligado na moto junto com o dinamômetro, né? Fazendo a leitura da sonda. Para ver se ela está conseguindo corrigir. Se ela está fazendo a leitura correta. E aí, tudo bem. Mas é complexo isso. É. Então, porque assim, a próxima está bem parecida aqui. Mas está idêntica, na verdade. O bonde freia na curva quase entre 5 e 50. Pode ser que ele esteja membro junto com o Rodrigo. Eles até combinaram. Vai lá também. Fala dúvida e padre. Qual a diferença do escapamento 4 em 1 para o 4 em 2 em 1? Qual dá mais ganho da moto? Abraço. É. É o que eu acabei de falar. O 4 em 1. Imagina que você tem um cone gigante. Vem os quatro coletores aqui. Entram nesse cone gigantesco. Né? E aí sai um. E já era. E depois tem... Vai. Tem quatro cilindros aqui. Um 2 em 1. Outro 2 em 1. Aí vem dois canos aqui. O terceiro 2 em 1. E aí vem a ponteira. Tá? Isso tudo é estudo de fluxo. Então, você vê motos. Quatro cilindros. Que tem uma ligação entre o... O 2 e o 3. O Suzuki tem. É. Algumas tem entre o 1 e o 2. Depois entre o 3 e o 4. Porque eles falam que é equalização de fluxo. Tá? Então, isso tudo é estudo, como eu falei. Do fabricante do escapamento juntamente com o fabricante do motor. Tá? Da injeção eletrônica. É todo um estudo feito pela engenharia. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Falar qual é melhor. É difícil, né? Não tem como. É só testando. Mas, por exemplo, quando... Vamos pegar um exemplo a ZX-6. Você já viu alguma vez falando de... Falar. Não é. Uma Carpovic. É... A ZX-6, ela é 4. Daí vem todos aqui, abraça no catalisador. Tem o... Uma coméia ali e tal. O silencioso. E aí sai um só. Sai a ponteirinha. O meu é uma Carpovic full. Tudo bem que a ponteira foi recuperada pela Carbox. Aliás, se tem uma ponteira para recuperar, pode chamar o rojado da Carbox e é a que ele recupera. Mas a Carpovic, ela manteve os 4. Claro, quando é um desenho diferente. Inclusive, o desenho até cabe um complemento de radiador, que o original não cabe. Porque faz aquele negócio assim. O outro desce aqui. Então, tem todo um estudo de fluxo e tal. Mas continua sendo 4. Vem aqui e 1. Você já viu, por exemplo, alguma moto que você já vai 4, 2, 1 em uma Carpovic e fazer 4 em 1? Fazer uma mudança tão gigantesca no que o original da moto? Te pergunto com um leigo assim. Tem. Tem. Existe. Principalmente quando vai para a linha. Quando eu falo racing. Já que você está falando da marca Carpovic. Não é aquele racing que fala, ah, tem o titânio, né? E tem o racing, que é o Evo e o racing, né? O racing, que eu digo, é o escapamento a Carpovic que não é vendido em nenhuma loja. É a Carpovic fornecendo para equipes de moto velocidade do Mundial ou dos Campeonatos Nacionais. É fornecimento para a equipe somente. A segunda você colocou um aqui que veio só 20 cavalos só de escapamento, né? É. Então, aí sim, aí ele junta dois, faz um, aí o outro vem, dá uma volta, dá uma trançada e junta com o outro. Mas aí nós estamos falando de racing. É, competição. Tá, mas se for um tradicional rua, eles não fazem essa alteração, eles mantêm 4-2-1, 4-2-1. Então, algumas motos fazem. 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 Tá, não, porque eu tentei usar essa ideia, por isso que eu te perguntei, porque eu ia falar assim, pô, se esses não mudam... É, porque é assim, ó, Durva, tem moto que tem aquela caixa gigantesca, que tá o catalisador, o abafador de ruído, e aí os quatro vêm e entram na caixa. Então, você pensa que todos se comunicam lá dentro. E, às vezes, dentro da caixa tem uma divisão. Tá. Já é um dois em um e um dois em um. E na caixa, depois que junta e sai um só. Entendi. Tá. E aí, quando põe um escapamento, ele faz, às vezes, um 4-1 ou ele permanece, né, um 4-2-1. Entendi. É, então, é que até vou usar como exemplo. Choleta tá aí, não deixa mentir, Xochó. Choleta? É, fala aí, quanto que veio de escape lá na época? Era a CBR, né? É, com o escapamento comprado em loja, veio oito. Quando chegou do SBK, veio mais doze. Vinte. Mas tem uma passagem boa aqui também. Vinte, mas vinte só de escape. Só no escapamento. Mas no escape desse aqui, que é um sem pau. É, não sei, porque esse foi... Exclusive. Um presente, né? Entendi. E quando a gente colocou aquele erro de Moto2 do lado esquerdo, na moto da CBR600 da HPN, que já tinha eletrônica HR-C e comando, nós aceleramos a moto e quase que as válvulas saíram pelo escapamento. O que que é? Tem que pensar os problemas, sai ou não? Vai ver o que é. Porque o cara comprou o escapamento do Moto2. Do Moto2. É, o original, né? O lado esquerdo. Porra. Colocamos na moto, vamos testar, né? Só que é pra um motor. Só que é pra um cabeçote, pra um motor de medalha, né? Não é pra um motor de brinquedo, né? A exaustão é tão absurda que não consegue, a injeção não consegue suprir, não põe gasolina. Caraca. É, então. Então, beleza. Eu quis dar um comentário que esses, eu acho do caralho que esses topos. Isso, é? Mas, assim, naquela CBR foi 20 cavalos só de escapamento, né? Só no escape. É, deve ser um 100 pau um escape desse. Pra mais. Eu acredito, né? Porque, imagina, é um estudo absurdo. Sim. E eles vão vender pouquíssimos, né? Porque são pra... É pra equipe, né? É pra equipe. É, então. Não, mas é isso aí. Bom, beleza. Bom, filhinhos, é isso aí. Um chuguadinha total. Padre, obrigado. Obrigado aí, hein? Choleta. Chuleta. Choleta. É nóis, Jojo. Equipe inteira aqui. Você quer mandar um beijo pra alguém, Padre? Ó, vamos mandar pra eles que ficaram aqui aguentando a gente falar a noite inteira. Então tá bom. Então um beijo especial aí pro Choletá e pro Jojo. E é isso. Bom, filhinhos, aguardo o próximo dúvidas... Ih, caralho. Dúvidas de opicina. Espero que vocês tenham gostado, que foi simplesmente um luxo. Continuem se especializando nas perguntas, porque o Padre tá gostando. Tá cada vez mais nervoso. Eu vou fazer o quadro Contos do Choletá. Nós vamos fazer esse quadro aí. Vai ser bom, vai ser bom. É nóis, peraí. Ah, total!